E a notícia agora de se indignar. Dois professores temporários de 23 e 39 anos de duas escolas estaduais de Imbituba, no sul de Santa Catarina, foram alvos de uma operação da Polícia Civil deflagrada ontem. Os profissionais são investigados por assédio sexual contra alunos e foram afastados dos cargos por pelo menos 90 dias. Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados. Os dois casos estão sendo apurados individualmente e não possuem ligação. De acordo com as denúncias, o professor de 23 anos estaria se aproveitando da função para pedir, via redes sociais e também via aplicativos de conversa instantânea, fotos e vídeos de alunos adolescentes de 13 a 15 anos, geralmente sem camiseta. Já o outro docente, que leciona em outra instituição do município, é suspeito de manter conversas de conteúdo impróprio com uma aluna de 14 anos de idade, além de ter iniciado um possível relacionamento com ela. As investigações continuam.